E aí, galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim com uma notícia muito boa. Eita! Tínhamos desistido, tava triste, chamei o Mumão com Açúcar aqui e ele ajudou a gente a não desistir do nosso sonho. Então, fomos atrás de uma empresa especializada em piscinas, encontramos a Aqua Clean, Clean, Clean. Ele vai falar melhor, porque eu não sei falar esse nome não. Aqua Clean, hein? Aqui está o responsável. Fala, galera, tudo bem? Ó, o outro ali atrás, feliz da vida. Eu tô feliz! Agora, a gente tava, né, desiste, não desiste. Tava, desiste mesmo, a gente falou, vamos tampar tudo aqui, porque, né... O Guilherme veio aqui, fez uma vistoria e ele vai explicar melhor o que vai ser feito, o que ele se deparou aqui. Quando a gente constrói uma piscina, a gente sempre faz uma impermeabilização em cima da estrutura da piscina, tá? E o banco em si é um enchimento de concreto, de pedra. Nesse caso, que foi o pior dos cenários, é de terra, tá? Então a gente vai remover total esse banco de hidromassagem, tá? Tirar toda essa terra, fazer uma impermeabilização direto na estrutura da piscina e aí depois faz esse banco com enchimento, com concreto, com pedra, nunca com a terra, tá? Chegou, ele chegou. O quê? Não sei. Pra nos ajudar. E aí, tava com saudade da gente, mano? Claro, sempre, né? Como é que tá as coisas? Bem, caminhando bem. Bem que nós falamos que você fica até o último dia e realmente agora... Aí, pô, parceiro é pra isso. Esse martelete, ele veio com uns momentos de treta da obra, né? É, foi treta com o vizinho, porque o vizinho invadiu ali, né, nosso espaço. E agora a gente vai usar pra destruir a piscina. É, infelizmente... Deu ruim. Deu ruim e os meninos vão ter que refazer aí muita coisa, então vai... Nessas horas tem que ter, né? E são equipamentos que se não for alugado não tem, né? Uma parada que você não tem na pra casa, não tem o que fazer. E não dá pra quebrar no braço? Coitado dos menininhos, realmente ali, se fosse no braço ia ter problema. E agiliza também, né? Vai rapidinho. Rapidão. Esse aqui é de quanto? 16 quilos, esse. E aquele? Aquele é 10 quilos. Pra vocês entenderem, pra ele trabalhar na parede lá, galera, pra ele não ficar se matando com maior, ele vai usar um pequenininho e esse aqui pro chão. Aí vai facilitar a vida dos meninos, certo? É isso aí. Sempre. Tamo junto mais uma vez, a Cons Luga com a gente. E aquela promessa tá feita, hein, meu? Eu quero saber que dia que eu vou fazer uma entrega na Saverona Turbo. A gente tá se recuperando da crise aí em 2020. Assim que resolver, a gente vai encostar assim. Eita, é, caiu, ó. Vou entregar. Vocês vão fazendo umas entregas com ela espirrando, galera? Pô, bem que o pessoal da Octane podia mandar uma injeçãozinha pro nosso parceiro aqui, né? Da Cons Luga, né? Ô, galera da Octane, eu sei que vocês assistem aos vídeos. E aí, quer entrar nesse projetinho? Conversa comigo depois aí. Você sabe que eu tava pesquisando a Octane mesmo, cara. Tava? Tava. Tava pesquisando mesmo, cara. Aí, ó. Tá nóis. Tá vendo? Então, quem sabe aí a Octane chega junto com a gente aí nesse projeto. Fazer umas entregas mais rápidas aí, pra chegar mais rápido ainda. Então, agora eu vou mostrar pra vocês passo a passo da piscina. A gente chama de... É uma hidro grande. É, é a nossa hidro grande. É a nossa hidro grande. A gente vai voltar. Agradecer a Deus por ter colocado o Guilherme no nosso caminho. E aí, conforme for acontecendo, o Guilherme vai explicando também pra galera, tudo. E um negócio bem bacana, no Instagram do Guilherme, ele mostra as obras dele e mostra também, né? O que eles estão fazendo, tudo no seu... Antes e depois, tem várias piscinas. Antes e depois. Então, dá uma olhadinha, tem o Instagram do Guilherme aqui, ó. Vou deixar na descrição do vídeo. Ele vai mostrar todos os detalhes pra gente, dessa obra e das outras que ele faz também lá. Já tá assim. E o Guilherme vai explicar um pouquinho o que que foi feito. Tá. Então, aqui a gente já começou a quebrar os bancos, tá? Encontrou muita terra como enchimento, que não é ideal. Então, a gente vai tirar tudo isso. Chegar na estrutura da piscina, tá? Fazer uma regularização de parede, fundo. Pra poder receber uma impermeabilização específica pra piscina, tá? Depois disso, da impermeabilização feita, a gente retorna com os bancos, tá? Constrói tudo em alvenaria, concreto. Pra poder liberar para o revestimento. Então, esse revestimento que tá aí vai sair totalmente. Pra poder impermeabilizar a piscina. E depois, a gente coloca um revestimento novo, tá? Paralelo a isso, a gente testa toda a rede hidráulica da piscina. A gente achou alguns erros ali que vão ser corrigidos, tá? Algumas outras opções pra melhorar a eficiência da hidromassagem. Potência de bomba, essas coisas, tá? Então, fazendo tudo isso, a gente já vai pra parte do acabamento. Aqui, como vocês viram, são sete pontos de bicos. Bicos de hidromassagem. De hidromassagem. Só pra vocês entenderem. Onde tem um respiro pra cima ali, o branco, é hidromassagem. Onde não tem, é retorno. Seria pra limpeza da piscina só. E eles estão interligados agora. Todas essa parte aqui, onde vocês estão vendo esses caninhos, estão todas interligadas. E não era pra estar assim. Então, vai ter que fazer um trabalho ali atrás também pra isso. E pra alimentar todos esses bicos, são sete, vai precisar de duas bombas, né? Uma bomba pro filtro e uma só pra parte da hidromassagem. Aí tem que ser uma bomba aí separado, com sucções separadas, tá? A gente vai ter que alterar a casa de máquina também, porque o tamanho não compreende todo esse maquinário. Na verdade, a gente precisa fazer uma casa de máquina quadrada, até pelo tamanho da tampa, né? Que é 80 por 80. Ela tá até ali, ó. Eles já tiraram da caixa, vou mostrar ela pra vocês. Ela é 80 por 80. Mesmo assim, eu já tinha comprado ela, não ia ficar legal aqui, né? Tá totalmente diferente. Então, agora só mãos à obra, retornar ao nosso sonho de ter a piscina. O que passou, passou. A gente colocou tudo aqui dentro de uma caixa e levou de aprendizado pra todos nós. Tanto pra nós, como pras pessoas que trabalharam. Enfim, colocamos uma pedra em cima disso. Agora, vamos pensar daqui pra frente, entendeu? A questão aqui não é falar mal de ninguém, não é prejudicar o trabalho de ninguém, enfim. Mas, a gente precisa ter um negócio certo, correto. Então, por isso que a gente decidiu encerrar e iniciar uma nova etapa com o pessoal aí da... Mas, só pra deixar claro, a gente encerrou, porque o contrato foi vencido, né? No caso, teve um prazo e não foi cumprido. E como não tava indo, não tava indo, a gente preferiu deixar no 0 a 0 ali. No 0 a 0 não, né? Porque a gente acabou saindo no pediuísio, mas não vem ao caso. Agora, a gente tá falando de alegria e vamos dar continuidade aqui na piscina e vamos ter ela do jeito que tem que ser. Galera, agora vocês devem estar se perguntando por que que não pode ir terra ali no preenchimento dos bancos. Como o banco não é impermeabilizado, ele não é uma estrutura, ele é um enchimento, a água ocupa todos esses poros de ar que tem entre as pedras, cimento, concreto, tá? Eu já peguei um caso que era cheio de terra também. A água foi entrando, ocupando todos esses poros e aí começou a sair pelo rejunte a água vermelha do barro. Então, por isso, nunca pode barro, tijolo de barro, tá? Tem que ser sempre bloco de concreto ou concreto. E corre o outro risco também que você falou de, com o tempo, ceder, né? Eu achando que está livre de caçamba. Não. Mas tivemos que pedir mais uma pra tirar todo o entulho que foi colocado ali. Ó, ele falou que agora que ele tirou tudo e chegou na parte ali da estrutura, que estava no final, ele conseguiu ver que já estava entrando umidade na parte de terra, né? Lá embaixo o barro está molhado. Então, em algum lugar aí entrou água já. Então, ia ser muito perigoso se deixasse dessa forma. Tem muito, eles tiraram muita terra igual a moça ali na caçamba. Isso daí não pode, gente. Então, aqui eles já finalizaram a parte de tirar todo o entulho. Tiraram a argamassa dali, daquela parede. Daqui. E já estão começando a rebocar novamente pra passar o produto de novo da forma certa, né? Claro! É impermeabilizante ou hiper? Hiper... É super difícil de falar. Como foi feito da outra forma, eles levantaram o banco e não passaram o produto naquela parte ali, ó. O correto é passar, porque senão acontece o que aconteceu, que já estava passando água pra cá. Já estava infiltrando. Então, a maneira certa é você fazer todo esse processo na parte estrutural da piscina, no muro. A parte do banco é só um complemento. Estamos tendo um ataque de morcegos, galera. À noite, eles estão vindo aqui, ficam pendurados comendo frutinhas. E eu não sei o que eu faço pra eles não virem mais. Fora o medo, né? Estou morrendo de medo, gente. Sipar meu sangue. Ouça o barulho da Solange. Falei que era ela. Vixe, é lindo, olha. Que demais! Ele está indo atrás dos materiais. Ele já comprou cimento. Já comprou produto pra mistura na massa, né? Que é o bianco, que serve não pra impermeabilizar, mas sim pra ajudar a massa a secar mais e grudar mais rápido. O produto de impermeabilizar a piscina é outro. Então foi usado o produto de forma errada aqui também. Olha quem tá aqui, amarelão. Ai, menina, é bonita. Eu já vi aqui hoje, não foi? De manhã. Contas. Contas, o que você comprou? Comprei bloco. Pedra, mais bianco e areia e cimento e bloco. O que foi, meninão? É, meninão é bonitão. Me fala, o que eu faço pra eliminar os morcegos dessa casa? Não sei. Você tem alguma solução? Não. Eu acho que eu tenho que comer eles. Você vai comer eles? Menino bonito. Amarelão. Amarelão sempre tá aqui. Amarelão. Ai, que preguiça. Então, por hoje é só. Fizeram ali a parte do reboco. Tiraram a argamassa aqui das paredes. Já chegou os blocos. Amanhã eles vão dar continuidade. Passar o produto ali, né? E começar a levantar os muros. E sobre os morcegos, estamos bem preocupados, né? Porque eles transmitem doenças. Você que já passou por essa situação, nos dê uma luz. Nos dê uma dica do que vamos fazer pra acabar com os morcegos. Já é cinco horas. Quando começar a escurecer, eles começam a chegar. Não pode abrir mais nada, porque a gente tem medo deles entrar na casa. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Mostrar pra vocês que decidimos dar continuidade na piscina. Depois de ter decidido que a gente ia finalizar. Não ia mais querer, porque a gente ficou bem chateado. Mas o mamão com açúcar nos convenceu de dar continuidade. Então, vamos dar continuidade. Acredito que até dia 11, dia 15 de janeiro, finaliza aqui. Que as meninas estão pegando firme. E agora vai. Então, eu vou mostrar pra vocês passo a passo, novamente. Mas o vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam no canal, estamos rumo a 100 mil. Deixem seu like com cá. Compartilhem o vídeo, se você gostou. E até a próxima. Beijos, beijos. Fui!